Setembro é o mês Mad Max no Blast Eles querem o que te pegam? Os motoqueiros? O gangue das motos quer destruir tudo Max tem uma missão de vida ou morte na estrada Aquele circo de loucos lá fora, eu estou começando a gostar dele Mais do que ação, isto é perseguição Mês Mad Max, as motos da morte Mundo dia 4 no Blast